O que é meu parceiro? O que é meu parceiro? O que é independente, sabe muito bem o que quer? Ela me aceita mesmo sendo quebrada Fora a emoção com visão à beira-mar Estilo de mulher que é independente, sabe muito bem o que quer? Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vi me deslumbrei, não sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vi me deslumbrei, não sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrada Fora a emoção com visão à beira-mar Estilo de mulher que é independente, sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrada Fora a emoção com visão à beira-mar Estilo de mulher que é independente, sabe muito bem o que quer O nome dele é Boyzinho C.D.S. Para o Boyzinho C.D.S. Meu parceiro de aço Quem gênera é guerra Brigadeiro com o Leandro, tamo junto Brigadeiro com o Carvalho, Valerão, meu irmão, tamo junto Meu patrão ali, o da Topic Shopping Móveis Shopping Móveis Revinho Paredão Balan, Lagocite Tamo junto, ela sabe o que chegou, meu irmão Isso é botar pra Leão Eu vivo, meu filho A lenhada de forró Essa eu não sou, só tia Para seu Petri Oh, rei dançador Mas a mulher pra namorar tem que ter categoria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Mulher pra namorar tem que ter categoria Mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Mulher de saia curta, não pesta pra casar Amassar na hora, não dá pra confiar Não pode ir ao banheiro, que o outro quer pegar Por isso é que eu não penso Eu não penso em casar Mulher pra namorar tem que ter categoria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Mulher pra namorar tem que ter categoria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Nasci na bagaceira, não peço pra casar Raparigueiro, eu botei pra torar Eu gasto meu dinheiro, manda quebrar pra cá Alô garçom Hoje eu vou fechar o bar Mulher pra namorar, tem que ter categoria Mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Mulher pra namorar, tem que ter categoria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Mas a mulher pra namorar, tem que ter categoria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Mulher pra namorar, tem que ter categoria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Mulher de saia cuta, não peço pra casar A massa na hora, a massa na hora, não dá pra confiar Não pode ser a banheiro, que o outro quer pegar Por isso é que eu não penso Eu não penso em me casar Mulher pra namorar, tem que ter categoria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Não tem na bagaceira, não peço pra casar Eu sou rapariqueiro, eu vou ter pra atorar Eu gasto meu dinheiro, manda quem dá pra cá Alô, gassão Hoje eu vou pensar o bar Mulher pra namorar, tem que ter categoria Mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Mulher pra namorar, tem que ter categoria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Tem mulher pra se casar, tem mulher pra putaria Bora, Zé Magui Olha a pegada do ronqueiro Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui, num baile com rotela Abrindo cerveja com dente, tentando de passar pra frente, quem dera Por que você não me bloqueou, pra eu parar de chorar em cima da tela? Eu vou trocar meu celular, no noca tijolão Que só manda mensagem pra ligação se houver mais um vídeo seu Sei eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai tá por um triz E mata não, essa internet virou arma na sua mão E mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui, num baile com rotela Abrindo cerveja com dente, tentando de passar pra frente, quem dera Por que você não me bloqueou, pra eu parar de chorar em cima da tela? Eu vou trocar meu celular, no noca tijolão Que só manda mensagem pra ligação se houver mais um vídeo seu Sei eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai tá por um triz E mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular, no noca tijolão Que só manda mensagem pra ligação se houver mais um vídeo seu Sei eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai tá por um triz E mata não, essa internet virou arma na sua mão E mata não, essa internet virou arma na sua mão Gabriel da Mídia, o Moral de Picos Piauí Isso é top, forrozeiro ao vivo A top dos paredões Meu parceiro varão do Cenedone Tá todo mundo algemado Tá todo mundo preso, mas eu sou de todo mundo Por isso eu tô solteiro Tá todo mundo algemado Tá todo mundo preso, mas eu sou de todo mundo Por isso eu tô solteiro Eu poderia namorar, mas eu tô solto na área Pra que vou pegar uma se eu posso pegar Eu poderia namorar, mas eu tô solto na área Pra que vou pegar uma se eu posso pegar Várias, várias, várias danadinhas na balada Várias, várias danadinhas na balada Várias, várias, várias danadinhas na balada Pra que vou pegar uma se eu posso pegar Várias, várias, várias danadinhas na balada Várias, várias danadinhas Várias, várias e várias danadinhas na balada Pra que eu vou pegar uma se eu posso pegar várias? Ei, não, em de altas horas, minha parceira neguinha Estouro Ribobá do paredão Pepeta do paredão Jovem divulgações Tá todo mundo mal genado, tá todo mundo preso Mas eu sou de todo mundo, por isso eu tô solteiro Tá todo mundo mal genado, tá todo mundo preso Mas eu sou de todo mundo, por isso eu tô solteiro Eu poderia namorar, mas eu tô solto na área Pra que eu vou pegar uma se eu posso pegar várias? Eu poderia namorar, mas eu tô solto na área Pra que eu vou pegar uma se eu posso pegar várias? Várias, várias danadinhas na balada Várias, várias danadinhas E várias, várias, várias danadinhas na balada Pra que eu vou pegar uma se eu posso pegar várias? Várias, várias, várias danadinhas na balada Várias, várias danadinhas E várias, várias, várias danadinhas na balada Pra que eu vou pegar uma se eu posso pegar várias? Top, forrozeira, top dos paredões Ele é o meu parceiro, Maurício Martins Entrei na rua dela, tô no carro relaxado No som do porta-bala, tocando formal pensado Eu logo percebi que quando ela veio pra mim Vem a botar na rua e chamei ela pra sair Ela se deu revida, a gente foi, caiu na barra Teve a rafa de viva, ela ficou batacionada Ela foi no banheiro e no nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela sumiu Arrojeita, tô temendo Pode crer, você merece o prêmio Arrojeita, tô temendo Pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Ei, 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 ei A vida que eu cheguei, papai Beleza, te sofrer Meu parceiro te ajudo Quando eu passei, eu voltei na rua Entrei na rua dela com o carro rebaixado No som do bota-mala, tocando o forró pesado Eu logo percebi quando ela errou pra mim Peguei a porta na rua e chamei ela pra sair Ela se deu revida, a gente foi, caiu na barra Teve a rafa de vinho, ela ficou batacionada Ela foi no banheiro e no nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Arrojeita, tô temendo Pode crer, você merece o prêmio Arrojeita, tô temendo Pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Chama meu neguinho O nome dele é a nome tecla Faz um sonho do meu neguinho aí, papai Desce a história do bota-mala Oh, porração Detetor novo Valeu pra cima da do Maredão Devia chegar em casa com cheiro de saboteco e de modé Pensei em treinar, mas no mesmo tempo eu fiquei calado Naquela noite que fizemos a noite você me levou pro céu Pra mim você é lindo, aceita até que me provasse o contrário Foi, foi do carro preto que eu te vi Entrando dentro daquele botel Foi, foi do carro preto eu aqui pensando que você era fiel Foi, foi do carro preto que eu te vientrando dentro daquele botel Foi, foi do carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Uou, barracia! Beleza, sobe! Meu parceiro já já pujou! Uou, barracia! Meu parceiro é o melhor, ué! Ah, então do barracia, show! Tivem chegar em casa com cheiro de sábado e de imbote Pensei em brigar, mas o tempo tempo eu fiquei calado Por aquela noite que sempre já foi, você me levou com o céu Pra mim você quer e não sei que até que me provasse o contágio Chumava pra brincar e me desci Até que te segui no outro dia E quando cheguei naquele lugar Eu vi aquele caixão Chumando Chumava pra brincar e me desci Aí eu te segui no outro dia E quando cheguei naquele lugar Eu vi aquele caixão Chumando Foi, foi do carro preto Que eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi do carro preto Que eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi do carro preto Eu aqui pensando Que você era fiel O que você era fiel O que você era fiel Beleza, sofre Meu parceiro já já estamos juntos O que você era fiel Meu parceiro é fiel O que você era 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 fiel Legenda por Sônia Ruberti